O recente conflito entre Israel e a faixa de Gaza foi uma tragédia humana, com 254 palestinos mortos, incluindo 66 crianças e 1.900 feridos. Do lado israelense, foram 12 mortos, incluindo uma criança e um adolescente. Durante os bombardeios, muitos palestinos tiveram de deixar para trás os bichos de estimação, gerando uma fonte extra de sofrimento. Agora, com o cessar-fogo, muitos cuidam dos animais tão traumatizados quanto as pessoas. A procura por atendimento aumentou muito. A maioria dos chamados era sobre doenças e alguns relacionados ao medo de animais, mas as reclamações mais comuns eram sobre animais se recusando a comer, se escondendo ou com queda do pelo por causa do verão, mas também por causa da guerra. Os gatos também se escondiam porque estavam com medo. Não se sabe quantos animais morreram durante o conflito de 11 dias, mas os que sobreviveram, mesmo assustados e em alguns casos feridos, seguem oferecendo a seus donos um motivo a mais para retomar a rotina e deixar os dias difíceis para trás. E aí a a a a Tchau, tchau.